A Associação Comercial e Industrial do Porto Santo organiza de 11 de maio até junho o Festival Gastronómico. Neste evento vão participar vários restaurantes da ilha do Porto Santo, dando destaque à comida tradicional da ilha. No final deste evento haverá um vencedor, cuja votação será feita pelos clientes através do preenchimento de um panfleto onde votam na originalidade, qualidade do prato, decoração e animação dos restaurantes aderentes. Vamos para o 9º Festival Gastronómico. Começámos com os nossos associados à Montal. O início terá previsto para o dia 11. O seu fim terá em conta o número de participantes. Espero que haja participantes suficientes e que superem os do ano passado. O ano passado tivemos 12 restaurantes aderentes, portanto fizemos dois dias em cada restaurante. Tivemos de 11 ao dia 1 de junho. Espero que estando superar estes números, começámos a Montal. Fizemos ver aos nossos associados e à restauração por sentença a importância deste festival para todos nós. Não só para mostrar a nossa gastronomia, que apesar de não ser muito variada e rica, existe alguma. Existem as possibilidades próprias em relação à região autônoma da Madeira. Em termos de produtos regionais, não é a época ideal, porque já foram os ranchões e alguma matéria-prima que nos diferenciam e podia constar. Mas também não há uma época ideal, porque não valeria a pena fazer em janeiro, quando não temos gente suficiente, massa crítica para suportar este festival. Vamos para a frente nesta data. É a data que achámos que já seria boa, em termos de aderência do público. Portanto, vamos tentar insistirmos com os nossos associados para que o menu seja diversificado e que tenha realmente gastronomia porto-santense. Como já disse antes, não é muito variada nem muito rica, mas existe e temos que fazer alguma colheita. Temos que falar com os mais velhos, porque às vezes perde-se na memória certas receitas e certos pratos e até certos produtos que ainda hoje existem. É preciso acolhê-los. Eu lembro-me de um tomate do Acherri, que na minha infância se chamava de tomate lagartista, que o porto-santo tem abundância, que é um dos produtos que basta colher. Portanto, com um pedacinho de imaginação podemos lá ir e fazer um festival realmente e diferenciar dos outros. E espero que uma participação alargada, não só da restauração, mas também do público. O porto-santo recebeu nos dias 11 e 12 de abril, pelo oitavo ano consecutivo e no âmbito do projeto RS4E Roadshow for Entrepreneurship, 100 alunos e 16 professores do ensino secundário e profissional da região. Estes alunos participaram numa atividade denominada Olimpíadas do Emprededor, que decorreu nas ruas do Porto-santo. Este evento destinou-se à apresentação formal de ideias de negócios a um júri externo e a uma extensa plateia que, em conjunto, avaliaram o desempenho de cada grupo envolvido. O prémio foi uma viagem em Londres a concretizar em setembro, para que os dois grupos possam fazer uma visita de estudo de 4 dias em clubedores de empresas, sentem-lhe universidades e terem contato com empreendedores locais para partilha de experiências. Realizou-se nos dias 16 e 7 de abril, no Centro de Congressos do Porto-santo, um recital de Páscoa protagonizado por dois jovens músicos porto-santenses. Um concerto em tons clássicos, com a apresentação de seis obras de música clássica dos séculos 19 e 20, com Danilo Mendonça no piano e Pedro Rodrigues no fagote. A apresentação de Páscoa 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 Amém. 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 Amém.